Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal, tô gravando dentro do carro porque meu estúdio tá passando por algumas obras, então nas próximas horas vai tá liberado, já vou tá ambientando mais coisas, mas por enquanto vamos falar aqui do carro, porque eu quero falar dessa... tem tanta coisa ruim, pesada acontecendo nos últimos dias do Grêmio, né? Aquela expectativa por contratação que não vem e tal, só que surge uma esperança e o Eduardo Gabardo traz uma informação que condiz com algo que eu já tinha falado aqui no canal, a respeito da volta do Soteudo. Sim, o Soteudo já tá voltando, já tá fazendo os trabalhos com um pouco mais de carga de trabalho, pra ele que teve uma lesão muscular, só que a perspectiva era de que o Soteudo sequer tivesse condição de estrear na Libertadores da América, mas agora já melhorou e ele pode inclusive estar presente numa eventual final que o Grêmio possa chegar do Campeonato Gaúcho. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo pra Zapay, o aplicativo, olha, mês de março chegou, daqui a pouco acaba o mês de março, é o último mês pra te organizar a tua vida e regularizar a situação do IPVA 2024 no Rio Grande do Sul. Então não perde tempo, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay e a partir daí tu fala diretamente com a equipe da Zapay e tu pode parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito toda a negociação e aí tu usa o cupom BAGÉ20, porque o cupom BAGÉ20 vai te dar 20% de desconto em toda a negociação, tu já vai bater inclusive, já sai abatendo as taxas do teu cartão de crédito. Não perde tempo, a descrição do vídeo clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Bora lá, o Soteudo, que teve a lesão muscular, ele deve estar, a gente deve dizer, precisamos dizer, deve, por quê? Porque o Grêmio tá jogando neste sábado, aliás, no domingo, né? Porque hoje joga o Guarani de Bagé contra a Juventude, joga o Inter contra o São Luís, ontem já jogou o Caxias contra o São José e amanhã nós teremos o Grêmio às 18h30, o Grêmio contra o Brasil de Pelotas e eu conto com toda a audiência de vocês em mais uma jornada do Bagé. Por que a gente tem que dizer deve? Porque o Grêmio tem que passar pelo Brasil de Pelotas para chegar numa semifinal, para depois passar pela semifinal para chegar na eventual final. Mas chegando nessa final, o Soteudo já deve estar reintegrado ao grupo de jogadores. Bom, não quer dizer que ele vai começar como titular, mas ele pode já ficar à disposição para alguns minutos no segundo tempo e aí a gente tá falando da primeira semana de abril. Bom, mas na primeira semana de abril também começa a Libertadores da América e é nesse ponto que eu tô ligando essa questão do que eu considero uma notícia positiva. Porque anteriormente, em todas as fontes que eu fui buscar, conversar, perguntar para pessoas, pessoas próximas do Soteudo, próximas do vestiário do Grêmio, pessoas do âmbito do dia a dia do tratamento do Soteudo, era mais ou menos a resposta que eu obtinha era a seguinte, só o Bagé, com muitos bons pensamentos, talvez, quem sabe para uma segunda rodada de Libertadores da América. Era isso que eu ouvia, que ele não teria condições da estreia na fase de grupos da Libertadores da América com a camisa do Grêmio, que deve estar prevista ali para o dia 3, entre 3 e 4 de abril. Então, se a gente considera que ele já possa estar presente na primeira partida da final do Campeonato Caúcho, que aí a gente tá falando dos últimos dias de março, acho que dia 31 de março, poxa, então a gente já tá considerando ele pronto antes mesmo da estreia. Ou seja, na estreia da Libertadores ele teria condição de jogar. Eu sei que amenizou toda uma situação da ausência do Soteudo pelo surgimento do garoto, do menino, do Gustavo Nunes. Mas a gente sabe que tem um peso diferente. E mais, no time ideal do Grêmio, que eu monto, se bem que não sou eu que monto, é o Renato que vai escalar, mas eu me aventuraria a colocar o Soteudo na vaga do Cristaldo por dentro, deixa o pavão pela direita, libera o Gustavo Nunes pela esquerda e coloca lá na frente o Diego Costa. Eu sei, pode parecer um time faceiro. É que essa perspectiva mudou também. Daqueles primeiros jogos de Campeonato Caúcho, lá, 4 rodadas, quando se machuca o Soteudo, e que nós já tínhamos uma dependência muito grande do Soteudo no time. A partir de agora, nós temos uma outra alternativa, que é o próprio Gustavo Nunes. Mas, enfim, eu gostei, para mim é uma notícia altamente positiva, essa de já termos na final do Campeonato Caúcho, desde que a gente chegue na final do Campeonato Caúcho, para não parecer soberbo ou desrespeito, se bem que é obrigação do Grêmio chegar na final do Cauchão. O Grêmio é o atual hexacampeão gaúcho. Mas eu quero saber de ti, voltando o Soteudo, tira o Gustavo Nunes ou joga o Soteudo por dentro, para que o Gustavo Nunes não saia do time e mantenha o Cristaldo no banco? Se inscreve no canal, deixa o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!